Um dos pontos turísticos de Carmo do Rio Claro, mais conhecido e frequentado por turistas e também carmelitanos, a Serra da Tormenta, está clamando por atenção. Logo quando começamos a subir o monumento, podemos notar a falta de infraestrutura. A única estrada que dá acesso ao alto da Igreja Nossa Senhora Aparecida, encontra-se com grandes valas, dificultando e até impossibilitando o acesso de veículos e pessoas. Outra questão é a falta de lixeiras espalhadas no trajeto, um bebedouro de água e a possibilidade de um banheiro químico para atender a população que usufrui da serra. Preocupado com essa situação, o presidente Juliano Alves fez uma indicação na Câmara de Vereadores, pedindo ao setor responsável providências quanto à situação. A gente já vem tendo uma atenção especial com o entorno da Serra da Tormenta, já fizemos uma indicação na Câmara Municipal, pedindo umas melhorias na Praça do Irmão São Gabriel, que dá a subida para a Serra da Tormenta. estaremos encaminhando ao prefeito do município melhores melhorias na infraestrutura da Serra, haja vista que se aproxima. Estamos na Semana Santa, quaresma, e é um local de muita visitação por parte de turistas, por parte de pessoas ligadas à crença com a Nossa Senhora. Nossa Senhora, então vamos dar uma atenção muito especial. Para o presidente da Câmara, Juliano Alves, algumas melhorias no cartão postal da cidade já seriam o suficiente para atender o turismo religioso, o esporte radical e visitantes de toda a região que frequentam a Serra da Tormenta. Sabemos que é um local de difícil acesso até para dar manutenção, mas infelizmente, como você mesmo disse, é um ponto turístico, é um ponto de muita visitação, principalmente nessa época do ano e na época do dia da Nossa Senhora, que é dia 12 de outubro, também. Então a gente quer dar uma visibilidade muito maior aos turistas, à população camilitana que sempre usa da Serra da Tormenta para suas orações, para suas visitas como ponto turístico. Então estamos preocupados, sim, com essa situação e vamos levar esses pedidos aí, tudo ao departamento de infraestrutura do nosso município para que a população e os turistas sejam bem atendidos. Outra novidade muito importante e relevante na parte turística que o presidente da Câmara comentou é a possibilidade do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, se instalar no município, gerando muitas oportunidades, cursos e emprego a toda a população. Estivemos em Belo Horizonte, estive na companhia do vice-prefeito Wilber Pitoal Moura, estivemos na Secretaria de Estado do Turismo conversando com o secretário Ricardo, o Ricardo já nos prontificou que a gente enviando um ofício relatando a cidade turística de Carmo do Rio Claro, no que a gente pode fomentar, melhorizar o turismo, estaremos enviando esse ofício ao Ricardo para que ele contacte o SEBRAE, para o SEBRAE fazer uma análise rigorosa do que pode ser difundido, do que pode ser melhorado no turismo de Carmo do Rio Claro. Se o Carmo do Rio Claro é uma cidade turística, se ela é uma cidade turística olhada para o lado religioso, como a Serra da Tormenta, pelas cachoeiras, pelos seus doces, então o SEBRAE vai vir fazer um estudo minucioso depois do envio desse ofício, para que aí a gente monte um projeto para tentar fomentar, para tentar dar uma injeção de ânimo no turismo de Carmo do Rio Claro, entendeu? Então o nosso trabalho é estar enviando esse ofício para que daí em diante o secretário de Estado mande essa empresa SEBRAE para estar fazendo minuciosamente esse estudo na nossa cidade. Entramos em contato com o diretor de infraestrutura, Eduardo Heleno Silva, que assumiu recentemente o departamento, que nos informou que essa questão ele terá que se reunir com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural e se informar quais atribuições lhe são permitidas para tomar devidas providências.